Lamento muito, mas faz necessário apresentar nesse instante requerimento a V. Exª ao relator pelo indiciamento do senador Luiz Carlos Reise, pelos mesmos tipos penais que foram atribuídos a outros parlamentares federais que, da mesma forma, reiteradamente, disseminam notícias falsas que impactam na vida. Senador Renan Calheiros, por favor, com a palavra. Sr. Presidente, pela maneira como, apesar das advertências, o senador Reise reincidiu aqui todos os dias apresentando estudos falsos, logo negados pela ciência e pela maneira como incitou ao crime em todos os momentos. Eu queria, nessa última sessão, dar um presente à V. Exª. Sr. Presidente, a V. Exª será o 81º indiciado desta comissão parlamentar. Sr. Presidente, apenas vou lhe rebater, porque eu falei 284 pesquisas e ninguém rebateu.